É isso mesmo que você tá vendo, a Kiriko vai receber mais uma skin, porque ela quase não tem skin, diferente de Ventry, que tem 4, 5, acho que chegou em 6 com o Contender lá, com a Copa lá, meu Deus do céu. Bora lá meus queridos e minhas queridas, pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui nesse canal, deixa seu like, se inscreveu nesse vídeo, porque eu tô de saco cheio de skin da Kiriko, é isso. E olha só, não só da Kiriko, como também do Genji e do Hanzo, personagens que quase não tem uma skin, mas eu entendo, né, a gente tá falando aqui da Overwatch fazendo parceria com a Red Tokyo Tower, que é o, se não é do mundo, é do Japão eu tenho certeza, né, que é o parque de diversão digital lá, tem VR, realidade aumentada, muito PC pra você jogar, Tipo, cara, é 5 mil metros quadrados de tecnologia pra você se divertir em dois andares, imagina. E fica obviamente embaixo da Red Tokyo Tower, né. Então, esse evento aqui foi anunciado na real, foi anunciado não, né, a Red Tokyo Tower postou no Twitter lá deles, isso há 4 dias atrás, se eu não me engano. E eu demoro um pouco porque, vou falar a real pra vocês, vou falar a real, eu queria fazer mais um vídeo de skin da Kiriko. Por isso, que nesse vídeo não falaremos só de skin da Kiriko. A roupa do Genji lembra aquela épica que ele tem, que ele tá com roupa meio de moletom, mas é diferente, claramente diferente. É um casual, né, com certeza vai ser lendária, e vai ser um pacote com as 3 lendárias, com certeza. Esse Hanzo aqui tá bem maneiro também, né. Óbvio que eu entendo, né, que é uma parceria com a Toki Tower, então tinha que ser 3 heróis japonês, óbvio. E tem 3 heróis japonês, olha que loucura. E tem muito skin pra eles já, né, mas tudo bem. Fazer uma parceria aí com, sei lá, cara, com o Egito, quem sabe lançar uma temporada de novas fronteiras baseado aí, talvez, em Anubis. E aí, quem sabe, Venturi ganharia... Não, né, péssima ideia. É, a Blizzard concorda, é uma péssima ideia. Mas olha só, não fique triste, não fique abatido, porque temos novidade de Venturi aqui nesse canal. E é pose de vitória. A Blizzard, não satisfeita com a pose de vitória dessa personagem, mexeu nela. E ninguém ficou vendo, ninguém percebeu. Ela também não anunciou. E olha, eu vou mostrar pra vocês. Olha que delícia. Essa é a antiga que a gente tava acostumado já a ver. E essa é a nova. Não, não, você não viu errado. Essa é a antiga. E essa é a nova. Nova, antiga, nova, antiga, nova, antiga, nova, antiga, nova. Tá legal, ficou muito... Óbvio, ficou mais legal. Ficou real, muito mais legal. Agora sim, o Overwatch tá perfeito. 20 graus à esquerda. E tudo resolvido. Na verdade, se colocando no lugar dela, foram 20 graus pra direita, não pra esquerda. Pra mim é que talvez seria pra esquerda, mas pra ela ser... Tentam entender. Mas... Cara, é muita tristeza, cara. Pior que... Pô, tem... Cara, é a temporada, tá ligado? É a temporada de Venture pra ela poder ganhar aqui, aqui, elogia, edito. E aí eu trouxe também umas skins da Juno, feitas por fã, que eu facilmente compraria. Eu não sei... Calma que essa aqui é a pior, tá? Essa é a pior, mas eu compraria. Nunca cola. Foi baseado aqui, inspirado... Aqui ó, o Ang Hung Lee e o Lidius. Foram os dois aí que fizeram. Ah não, o Lidius deve ser... Deve ser ele mesmo, né? Esse aqui deve ser tipo o nick dele. Seu nome e nick dele aqui. É... E aí temos... Ó, cara, ficou muito legal. As bolinhas saindo aqui dos negocinhos dela. Ficou muito bom. Tem uma segunda imagem aqui de mais de perto. A arte assim não é a do Overwatch, é o estilo dele. Mas o conceito veio aí do Fallout, com aquelas propagandas, né? De referente antiga, né? Dos anos 80, 70, 60. E aqui essa assim, Juno Marvin. Isso seria uma parceria de qualidade. Overwatch com a Warner Studios. Aí eu teria que fazer uma parceria gigante, né? Nossa, imagina quanta skin maneira não daria pra fazer, cara. Fez a arminha aqui. Que eu achei particularmente muito bacana. E a skin dela em si... Muito legal, cara. Claro que faltam os detalhes, né? O cara não fez o desenho inteiro. Falta aqui o detalhe da bota. Ele botou só embaixo. Acho que a bota dela... É, apesar que for uma skin lendária, né? A bota pode ser diferente, né? Pode ser só um no meio mesmo. Aqui tem o estabilizador. Já tinha aqui nas costas. Faltou só os pulsar, né? Os torpedinhos dela que ficam voando aqui de um lado pro outro aqui, ó. Mas muito legal. Muito. E aí temos mais uma, que é essa da fada aqui, ó. Que é muito bacana. Pelo menos no meu ponto de vista, é uma skin muito bacana pra Juno. Essa daqui era... Toma meu dinheiro. Olha isso, cara. Olha essa skin. Ficou incrível. Pena que a Blizzard demora muito tempo pra pegar a inspiração ou até a própria arte de fã. Já aconteceram quatro vezes no Overwatch, né? Mercy, a Mercy Pink, foi feita e foi sugerida, né? Por uma streamer americana. Se eu não me engano é americana? Acho que é americana. E temos a do Lúcio também, que foi inspirada numa arte de um fã. Temos algumas skins aí que foram inspiradas. A da Pink, ela foi comprada, tá? A skin era daquele jeito. Eles compraram e fizeram em 3D. E aí, cara, eu fiquei pensando se de repente, na próxima temporada, a gente já não recebe uma skin maneira assim da Juno. Imagina. E já fica aí a questão também. Quem receberia a mítica da próxima temporada? Vou deixar aqui no final desse vídeo. Vocês coloquem sugestões aí nos comentários. E aí depois eu cato. Aí de repente a gente faz um vídeo aí, tentando imaginar as míticas para a 13ª temporada. Porque a 14ª provavelmente será Ventry. Porque falaram pra gente esperar. Porque vai valer a pena. Palavras do diretor do jogo. Não sei se você viu o meu vídeo falando sobre isso. Aí ele falou, não temam, não fiquem tristes. Eu tenho a solução. Ventry ganhará skin. Aí todo mundo achando que ia ser agora. E aí ele falou, na 14ª temporada. Daqui 5 meses. É só esperar. E a gente tá esperando. E eu quero saber o que vocês acharam das skins. Gostaram da nova pose aí? Não tem as duas, tá gente? Essa pose aqui virou essa. Só isso. Ela virou 20 graus. Deu uma arqueada. E mostrou mais aqui a presença. Aqui ela tava mais... Aqui ela tá mais... Mais ou menos isso. É isso. Eu tô triste, cara. Tô triste porque queria que eu ia ganhar mais de uma skin. Mas não. Tadinha. 15 skins não são suficientes. Em 12 temporadas. Eu vou ficando por aqui. Vocês ficam por aí. Fica firme. Fica agora de fui.